O Natal está chegando e ainda dá tempo de adotar uma cartinha e fazer uma criança mais feliz. A campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada até sexta-feira em vários estados. Uma ajuda importante para o bom velhinho conseguir entregar todos os presentes. Bicicletas, bolas, bonecas, até material escolar têm todo tipo de pedido. E até aqueles que não querem nada material. Só a resposta para uma perguntinha indiscreta. Eu queria saber uma coisa. Quantos anos o senhor tem? Haja curiosidade. É, onde os ajudantes encontraram minha cartinha? Olha, Júlia, não precisa se preocupar. Este ano, por causa da pandemia, o Papai Noel teve de se adaptar à tecnologia e receber as cartinhas pela internet. A campanha dos Correios arrecadou mais de 70 mil pedidos virtuais. E mais da metade já foi atendida, viu? Tenham esperança que vocês irão receber. Porque nós temos uma equipe hoje trabalhando para poder fazer a entrega. E temos aqueles que estão colaborando conosco. O Natal é muito legal. É bom saber que o senhor receberá minha cartinha. Mas 29 mil cartinhas ainda esperam um padrinho ou madrinha. O prazo vai até dia 18 de dezembro. E a adoção das cartinhas também é feita virtualmente no blog do Noel, com toda a segurança. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos postos de coleta. E a distribuição deles para os pequenos fica por conta dos Correios. Eles cuidam de tudo. A gente faz uma logística intensa para que esses presentes possam chegar às crianças, em todo o Brasil. O presente é entregue em uma agência. A gente recolhe esses presentes, encaminha para uma unidade de tratamento e distribui em cada localidade do Distrito Federal e também no Brasil. Podem participar do Papai Noel dos Correios crianças de até 10 anos e estudantes de escolas públicas e também crianças acolhidas em creches e abrigos. Fiquei muito feliz em saber que vocês estão ajudando o Papai Noel. Papai Noel, o senhor recebeu essas cartinhas? Estamos esperando o seu grito, bem?